Olá você em todo o Brasil, sou Luciano Seixas e começa agora mais uma edição do programa Bom Dia Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. O programa Bom Dia Ministro recebe hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. Bom dia ministro, seja bem-vindo. Bom dia. Prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu estar aqui. No programa de hoje o ministro vai falar sobre o programa de proteção ao emprego criado pelo governo federal para estimular a permanência dos trabalhadores em empresas que se encontram em dificuldades financeiras temporárias. O ministro Miguel Rosseto começa agora a conversar com âncoras de emissoras de rádio de todo o país e a primeira participação vem de Belo Horizonte, da rádio Itatiaia. Fala Alexandre Nascimento. Bom dia, Alexandre. Muito bom dia, Luciano. Muito bom dia também ao ministro. Ministro, essa proposta está dividindo a opinião de vários especialistas ouvidos aqui pela Itatiaia e também por outros veículos de imprensa. Uns defendem que essa é a única forma de evitar demissões até o ano que vem, mas outros consideram um absurdo essa redução de salários em tempo de crise. Qual que é o recado que o senhor deixa para os trabalhadores que eventualmente vão precisar entrar aí neste sistema? Bom dia, Alexandre. É um prazer falar contigo, viu, os ouvintes da Itatiaia. O programa tem como objetivo central manter empregos, evitar demissões. Eu penso, Alexandre, na medida que o programa vai sendo conhecido, ele terá melhor capacidade de avaliação. Eu acho que todas essas lideranças terão uma possibilidade de uma avaliação mais positiva. E por que isto? O Brasil passa por um período de transição econômica e nós temos alguns setores da nossa economia mais afetados na sua capacidade de produção e na sua capacidade de vendas. O governo toma uma iniciativa de apresentar um programa que permite, por um prazo curto, reduzir a jornada de trabalho até 30%, com redução proporcional de salários de até 30%. Neste período de redução não poderá haver demissões. E esse é o ponto central do programa. Criar um compromisso numa situação de dificuldade momentânea, de tal forma que nós possamos preservar esse emprego. O programa estabelece que, para além da garantia do emprego durante a vigência do programa, posterior ao término do programa, um terço de tempo subsequente também será garantido o emprego ao trabalhador. Um exemplo. Seis meses de adesão ao programa. Terminado este período, por mais dois meses, o trabalhador terá garantido o seu emprego. Portanto, é um programa positivo nesse sentido. Para além disso, há uma novidade importante. 50% da redução do salário decorrente da redução da jornada serão complementados pelo governo federal. Portanto, o trabalhador que terá uma redução de 30% da carga de trabalho durante esse período, terá garantido o seu emprego e terá uma redução de só 15% na jornada de trabalho. O que nós queremos... No salário. Desculpe, Alexandre. O que nós queremos com isso? Nós queremos preservar, durante esse período que nós temos de dificuldade, o emprego. O programa tem duração de até 12 meses. As empresas podem se habilitar até o final desse ano. E, portanto, durante todo o ano de 2016, poderá estar sendo praticado este programa. Todo ele, todo esse programa deverá ser debatido com os sindicatos, com os trabalhadores e com as empresas. Nós queremos estimular a negociação coletiva, as relações de trabalho. E ele é um programa de livre adesão. É uma oportunidade que o governo está oferecendo, através desse programa, de manutenção do emprego. Porque eu tenho absoluta certeza que, na medida em que essas regras, que os benefícios do programa forem sendo conhecidos, a adesão será muito positiva. Alguma outra pergunta, Alexandre? Luciano, só perguntando para o ministro se ele espera uma aprovação com certa facilidade dessa medida provisória no Congresso Nacional. Sim, Alexandre, foi. Esse é um tema que nós estamos debatendo há bastante tempo, com centrais sindicais, com representação empresarial, com parlamentares. E ela tem um sentido muito positivo. Exatamente uma iniciativa para preservar empregos, o que é muito importante, no momento de crise. O governo trabalha para que rapidamente a economia volte a ter um padrão de crescimento. E é este crescimento que vai ampliar a oferta de emprego. É um exemplo do que o Brasil viveu em todos esses últimos anos. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A participação agora da Rádio Tribuna, Band News de Fortaleza, com o Elom Nepomuceno. Elom, bom dia! Bom dia, bom dia a todos. Bom dia, ministro. Ministro, garantir o emprego dos trabalhadores, certamente, é uma boa medida, sem dúvida, é bem melhor do que o desemprego. No entanto, a redução dos salários vem na contramão e desestimula o consumo e, consequentemente, vai acabar atingindo outros setores, como o do comércio e serviços, que hoje são um dos principais pilares da economia cearense. Que outras ações o governo pretende implantar para que esses impactos em estados do Nordeste, onde a maior parte ainda tem uma economia subindustrial, que ações o governo estuda, põe em prática para conter esse provável impacto negativo na economia da região? Elom, quando nós discutimos esse programa e tomamos essa iniciativa, é evidente que o quadro que nós queremos evitar é o quadro de demissões. Quando nós analisamos um cenário de um trabalhador demitido, ou um trabalhador que temporariamente tem a sua redução de jornada em 30% e de salário em 15%, e a garantia do emprego de 6 a 12 meses nos parece que é um resultado positivo. E é um programa transitório. Nós estamos acreditando que esse programa é um instrumento para a manutenção de emprego num período curto de redução da taxa de crescimento da economia. Por isso que ele é um programa ganha-ganha, inclusive. Ganha o trabalhador, que garante o seu emprego, preserva os seus direitos trabalhistas, os recolhimentos da previdência social do Fundo de Garantia, as empresas que podem, durante um período, reduzir o seu custo e manter um trabalhador qualificado e rapidamente retomar o nível de produção ou de serviços com uma economia em crescimento, e os fundos previdenciários do FGTS que continuam recebendo essas contribuições. Portanto, é um programa positivo nesse sentido. Há um conjunto de medidas que vão estimular a manutenção da taxa de emprego que nós vivemos nos últimos anos no país. Políticas de exportação, políticas de investimento em infraestrutura, retomado do programa Minha Casa Minha Vida, os programas agrícolas, os grandes programas agrícolas, iniciativas recentes da presidenta Dilma Rousseff. Há um esforço muito grande no sentido de sairmos rapidamente deste período de transição, de ajuste da economia. Todos acompanham o cenário difícil a nível internacional. Infelizmente, nós ainda continuamos com cenários difíceis no Brasil. Um deles é a seca, que atinge a capacidade de produção agrícola no Nordeste, no Ceará, e também a capacidade de produção de energia elétrica do nosso país. Portanto, nós, com trabalho, com dedicação, vamos superar esta situação neste ano e já trabalhamos, Elon, com o cenário de, em 2016, retomarmos o crescimento da nossa economia. Este programa vem exatamente para, nesse período, criar as melhores condições para que nós possamos preservar o emprego, que é tudo que nós queremos. Elon, alguma outra pergunta? Não, não. Muito obrigado pelos esclarecimentos, ministro. Nós agradecemos a sua participação. Bom, e agora vamos ao Rio de Janeiro com a Rádio Record AM de lá. Marcelo Cavalcante. Bom dia, Marcelo. Bom dia. Gostaria de perguntar para o ministro, por que as pequenas e médias empresas não foram beneficiadas com o programa de proteção ao emprego ou se elas serão beneficiadas no futuro da mente? Marcelo, bom dia para ti. Viu, Marcelo? Os ouvintes da nossa recorde. Todas as empresas podem aderir ao programa, independente do seu tamanho. Qual é a ideia do programa? Quer dizer, é proteger, é criar uma oportunidade para as empresas que participam de setores econômicos do nosso país que, por conta de uma situação de dificuldades momentâneas, tem queda de produção e queda de vendas. E, portanto, passe por um momento de dificuldades. Nós estamos reconhecendo que alguns setores têm esta queda importante e as empresas que participam desses setores estão recebendo uma oportunidade de diminuir o impacto desta situação em relação à força de trabalho qualificada. É evidente que o programa não vai premiar ineficiência empresarial. O programa quer e reconhece dificuldades na economia brasileira, dificuldades que alguns setores, algumas empresas dispõem, e ele toma iniciativa no sentido de colaborar para uma transição com o menor impacto possível, sempre garantido o emprego. E volto a insistir, o tema central deste programa é que, durante a adesão a ele, não poderão haver demissões dos trabalhadores e das trabalhadoras. E mais, terminado o período de adesão, por mais um terço do tempo correspondente ao programa, também não poderá. E volto a insistir, seis meses de adesão ao programa, dois meses de manutenção de emprego. Nós achamos que é um programa positivo, debatemos muito, buscamos experiências de outros países e esse programa é vitorioso. Ele serve para um período curto, mas ele tem muito esta qualidade importante. Alguma outra pergunta, Marcela Cavalcante? Tem mais uma pergunta. O período de validade para a utilização do programa é de até 12 meses. Esse período pode ser estendido, ministro? Nós vamos acompanhar, Marcelo, a ideia como nós trabalhamos. Eu tenho falado aqui, nós estamos trabalhando para que, rapidamente, já em 16, a economia recupere um dinamismo capaz de responder à necessidade da geração de emprego e manter os nossos empregos. Portanto, nós estamos trabalhando com a vigência do programa. Todas as empresas que quiserem aderir ao programa podem se inscrever até o final de dezembro deste ano e, como o programa tem 12 meses, a vigência dele se dá durante todo o ano de 2016. Nós vamos acompanhar, evidentemente, a condição do mercado de trabalho, o desempenho da economia e vamos permanentemente avaliar. Neste momento, nós estamos seguros de uma retomada do crescimento econômico, já a partir do final deste ano, início de 16, e, portanto, com retomada e dispensão do emprego. Agradecemos a participação do Marcelo, da Rádio Record, do Rio de Janeiro, e agora vamos a São Paulo, com a Rádio Estadão. De lá fala Sérgio Quintela. Bom dia, Sérgio. Olá, bom dia. Bom dia, ministro. Bom dia, Sérgio. O programa prevê a utilização do fundo de amparo ao trabalhador, porém o FAT está sobrecarregado e com déficit há tempos. Como fazemos, neste caso, ministro, com o FAT no vermelho e cujos saldos negativos chegam a R$ 1,5 bilhão, segundo o último balanço no mês de abril, ministro? Sérgio, qual é a ideia central aqui? É estimular a manutenção de emprego. E nos parece que é mais correto, quer dizer, é um esforço importante manter o emprego do que financiar o desemprego. É evidente que os recursos que vão financiar esse programa são os recursos que financiam hoje o seguro-desemprego. Portanto, nós estamos deslocando parte desses recursos que financiam o seguro-desemprego e continuarão financiando, mas achamos que é mais adequado, é mais importante, mais positivo financiar o emprego. Portanto, na medida em que reduzimos o desemprego, obviamente, estamos reduzindo o desembolso com o pagamento do seguro-desemprego, o que é positivo, é mais correto, é positivo financiar o emprego. E buscamos assim, e encontramos assim, viste, Sérgio, um equilíbrio em relação ao FAT. Alguma outra pergunta, Sérgio? Tenho sim. Ministro, já há alguma relação de categorias e setores que serão enquadrados no programa de proteção ao emprego? Todas elas, né? Então, é importante que fique claro. Todos os setores da nossa economia, atingidos por essa redução de produção e de vendas, podem aderir ao programa. A expectativa, a procura que nós temos, ela está muito centrada na indústria, especialmente. Indústria metal-mecânica, setor químico, máquinas agrícolas, enfim. Estes setores já têm manifestado disposição de aderir ao programa. Empresas de serviço, de comércio também podem? Todas, todas as atividades podem participar do programa. Ministro, e como é que é a adesão efetivamente? Tem que assinar algum documento, procurar que órgão? Isto é muito importante, né? Quer dizer, a base do programa é a negociação entre o sindicato e a empresa. Ou seja, nós queremos com isso estimular as relações de trabalho. É um programa de livre adesão, as regras são claras do programa. O funcionamento é absolutamente simples do programa, mas ele tem um pressuposto fundamental, que é a adesão dos trabalhadores em acordo coletivo específico. Feito isto, há um processo muito simplificado de aprovação por parte do governo federal, basicamente verificação das informações corretas, e há um retorno também com muito, muito, muito simples, muito simplificado do ressarcimento aos trabalhadores. Nós já estamos preparando as condições operacionais. a presidenta Dilma Rousseff, quando assina a medida provisória ao Congresso, já assina o decreto regulamentador, criando uma comissão interministerial, que no prazo de 15 dias define todas essas informações. Nós estamos preparados, portanto, para ainda este mês recebermos as adesões e operarmos essas adesões. O sentido é urgência, e o sentido é evitar demissões e manter emprego. Como é que foi a receptividade neste primeiro momento por parte dos empresários? Positiva, positiva. Quer dizer, vários setores empresariais, Luciano, participaram da elaboração da medida, sugeriram pontos para este programa, exemplo das centrais sindicais. Portanto, nós estamos numa expectativa positiva, que o programa cumpra o seu papel. Cumpra o papel de reduzir demissões, de manter emprego em alguns setores da nossa economia, e com isso colaborar com um processo mais rápido de recuperação econômica. Manter empregos significa manter dinamismo econômico na região, significa manter padrão de consumo na região, significa manter dinamismo, portanto, nos nossos municípios, nas nossas regiões. Os empresários, então, inicialmente receberam bem. E os trabalhadores, há alguma manifestação, ministro? Na sua imensa maioria, tudo que nós recebemos foram manifestações positivas. As centrais, a grande maioria das centrais, participaram deste processo e reconhecem que é um programa importante e transitório. Quer dizer, há sim uma redução de salário, que nunca é desejado, mas há uma redução de jornada e há uma contrapartida importante, que é a garantia do emprego nesse período. E o salário sofre essa complementação, recebe esta complementação importante do governo, desculpa, até 50% da redução do salário. Portanto, isso é sempre importante. Fica assegurado 85% da remuneração para uma jornada de 70% no período transitório. Nós achamos que é importante para sinalizar estabilidade nesse período no nosso país. Da importância, então, do sindicato, da categoria participar, porque normalmente o trabalhador não aceita qualquer redução do seu salário, mesmo com redução da jornada. Tem sido assim, né, ministro? Essa ideia é que haja uma participação e que haja uma livre adesão. O governo toma iniciativa no sentido de oferecer uma oportunidade, num momento de crise, num momento de dificuldades, que queremos, de curto prazo, manter empregos. Preservar organizada a empresa, de tal forma que rapidamente ela possa retomar a produção. Eu penso que, na medida em que o programa seja conhecido, as suas regras, nós teremos uma adesão positiva. Este é o programa Bom Dia, Ministro, recebendo hoje o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto. A EBC Serviços disponibiliza o sinal desta entrevista para todas as emissoras de rádio do país via satélite no mesmo canal de A Voz do Brasil. O áudio da entrevista também é disponibilizado ainda hoje na página da EBC Serviços na internet em www.serviços.ebc.com.br. E agora contamos com a participação da Rádio Gaúcha, de Porto Alegre. De lá fala Josimar Farina. Bom dia, Josimar. Bom dia, bom dia, ministro. Bom dia, Josimar. Pergunta que eu faço, ministro Miguel Rosseto. O governo vai usar os recursos do FAT, como o senhor bem já mencionou. E por quanto tempo essa verba vai ficar disponível, estará disponível, principalmente se a adesão for maior do que a prevista? O programa não corre o risco de acabar antes do prazo previsto? E a segunda pergunta que eu faço, a adesão ao programa está aberta aos demais setores? Porque a gente tem visto uma mobilização muito grande apenas da indústria. Josimar, eu acho isso muito importante. Os recursos que vão financiar esse programa são os recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. É o mesmo fundo que financia o seguro-desemprego. O que nós queremos é evitar o desemprego e, portanto, evitando o desemprego, nós reduzimos os recursos para financiar o programa de seguro-desemprego. E estes recursos são destinados a financiar o emprego. Nós achamos que é positivo e tudo o que nós queremos é que os recursos do FAT sejam destinados a este programa, a política de manutenção do emprego. Obviamente é mais positivo para os trabalhadores e para a sociedade e para a economia brasileira. Portanto, nós temos recursos, sim, disponíveis para financiar todo esse emprego. E queremos que estes recursos sejam destinados ao programa de emprego e não ao programa seguro-desemprego, que continua e forte. Todos os setores podem aderir ao programa. O programa tem regras claras. Nós estamos intensificando a divulgação das regras. A adesão do programa tem como base a negociação da empresa com os sindicatos, com os trabalhadores e busca, obviamente, oferecer uma oportunidade de manutenção de emprego a todos os setores atingidos por esta situação. A coordenação desse programa está a cargo do Ministério do Trabalho e de uma equipe ministerial que vai acompanhar permanentemente a execução desse programa. Alguma outra pergunta, Josimar? Não, era isso. Mas, de qualquer forma, ministro, mesmo aberto a todos, o que a gente vê é uma mobilização maior da indústria, visto que, possivelmente, neste primeiro momento, é o setor que mais acaba enfrentando a dificuldade com risco de demissões. Sim, Josimar, também por conta do próprio perfil da força de trabalho da indústria, a sua capacidade de planejamento, a sua experiência em negociações coletivas, elas fazem com que a indústria tenha uma capacidade mais rápida de responder a este programa. O objetivo do governo é evitar demissões, preservar o emprego, em paralelo a um conjunto de outras iniciativas de retomada do crescimento da economia brasileira. Quer dizer, este retomada de crescimento que vai criar esse ambiente favorável para a recuperação de um padrão de emprego. Em paralelo, estamos tomando várias iniciativas para manter o emprego e a renda e este programa é uma das iniciativas que achamos pode cumprir, sim, um papel muito importante, especialmente neste segundo semestre e primeiro semestre do ano que vem. Este é o programa Bom Dia, Ministro. Hoje, com o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, que conversa com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. A NBR-TV do Governo Federal está transmitindo ao vivo esta entrevista e reapresenta a gravação em horários alternativos na sua programação. A gente conta agora com a participação da Rádio Jornal AM de Pernambuco. Igor Maciel fala lá de Caruaru. Alô, Igor, bom dia. Bom dia. A minha pergunta para o ministro é em relação a... A gente tem um estudo da CNI, foi divulgado hoje, já acho que um terço da indústria ainda deve demitir, de acordo com essa pesquisa. Mesmo após esse anúncio, essa medida provisória editada pela presidente Dilma Rousseff. A gente tem também uma perspectiva de aumento da inflação. Hoje, a inflação deve ser divulgada daqui a pouco e deve ter essa perspectiva novamente de aumento. Mesmo assim, o governo acredita que é suficiente essa medida provisória para conter o desemprego no país? Igor, nós trabalhamos com uma queda da inflação já nesse segundo semestre e todas as medidas do governo, várias medidas que estão sendo tomadas, vão no sentido de estimular a recuperação da nossa economia. Fiz referência já os investimentos na agricultura, plano safra recorde em relação ao volume de crédito agrícola, plano de exportação que começa a ter efeitos importantes. O Brasil, no primeiro semestre, exportou 18% a mais de automóveis e caminhões do que no semestre passado, recuperando o planejamento de investimentos na infraestrutura do nosso país, com grandes investimentos previstos. Enfim, quer dizer, é um conjunto de iniciativas para a recuperação da atividade econômica do país. Em paralelo, tomamos, de uma forma rápida, medidas para a contenção de demissões num período de desemprego em alguns setores. Quer dizer, o que nós esperamos, estamos trabalhando, é para que haja uma adesão crescente por parte das empresas a este programa e possamos, sim, evitar e reduzir ao máximo as demissões neste período de transição da economia brasileira. Portanto, sim, nossa expectativa e que o programa possa colaborar para a redução das demissões, manutenção de emprego, ao mesmo tempo que várias iniciativas são tomadas para a recuperação da atividade econômica do país. Alguma outra pergunta, Igor? A minha dúvida é se isso é suficiente, se o que o governo vem fazendo já é suficiente ou se outras medidas virão ainda para poder complementá-las. Porque o que a gente tem até o momento, o que a gente tem até o momento, é sempre essa perspectiva que, no caso, o anúncio do governo de que a inflação vai cair, vai começar a reverter, mas a gente não viu essa reversão ainda até agora. Igor, eu fiz a referência que nós estamos muito confiantes na redução da inflação neste segundo semestre. Todas as iniciativas, elas começam a partir do segundo semestre, sinaliza a recuperação da nossa atividade econômica e essas iniciativas são fundamentais para recuperar crescimento da economia e geração de emprego. Conhecemos isso no país nos últimos anos e vamos retomar a este ambiente de investimentos fortes de retomada da nossa economia. O que o governo está fazendo é reconhecendo o momento de crise e criando mais um instrumento, mais um instrumento para a manutenção de emprego para alguns setores da atividade econômica. E acreditamos, sim, que ele terá um papel importante para assegurar emprego no país. E, ao mesmo tempo, nós estamos acompanhando o dinamismo do mercado de trabalho, estado a estado, região a região, e tomaremos outras medidas para preservação do emprego. E agora, no Bom Dia, Ministro, a participação da Rádio Tiradentes FM de Manaus. De lá fala Andréia Renda. Alô, Andréia, bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia para todos vocês. Enfim, a minha pergunta é o seguinte, a gente estava acompanhando toda essa questão aí dessa redução, que é uma coisa que está na Constituição, todo mundo teme, todo mundo tinha essa garantia de que jamais o salário seria reduzido, mas, enfim, agora a preocupação é se vai atingir outros setores também, porque ninguém quer ter o salário reduzido, né? Ontem foi anunciado alguns setores que podem já fazer parte do início, como de automobilismo, como de metalúrgico também, e o nosso caso aqui, no caso, vamos supor, do comércio, de próprio, por exemplo, empresas da imprensa, por exemplo, todo mundo está com medo de que esse salário seja reduzido, porque a gente já ganha muito pouco, né? Nessa questão, esses setores podem fazer parte também desse pacote aí de agora de início ou vai demorar um pouco? André, o que nós estamos apresentando é uma proposta de manutenção de emprego, que é o valor fundamental para um trabalhador, ter o seu emprego garantido, reconhecer o momento de dificuldade transitória, preservar o emprego, garantir os direitos trabalhistas, os direitos previdenciários, o próprio recolhimento do fundo de garantia e com isso sustentar dinamismo econômico no comércio, na região, no município, fazer a economia circular. Não há nada pior que o desemprego. Então, o que nós estamos com esse programa é oferecendo uma alternativa de manutenção de emprego e o governo compensa parte dessa redução salarial. Esse é o tema central numa situação de dificuldades que nós queremos rapidamente superar, mas reconhecer a situação de dificuldades e oferecer uma alternativa a mais para a manutenção de emprego. Esse é o tema central. Todos os setores podem aderir ao programa, são regras claras, a partir de uma relação de diálogo com os trabalhadores. Essa é a ideia central. E estamos seguros que programas como esse podem sim contribuir para evitar demissões, manter emprego num período curto de tal forma que nós rapidamente possamos retomar o ambiente de crescimento do nosso país. Alguma outra pergunta, Andréa? Sim, outra pergunta é aquela velha questão. A gente sabe que o Brasil é um dos países que cobra o maior número de impostos e os mais caros também. Não seria o caso também de reduzir tanto a quantidade de impostos que são cobrados tanto para o trabalhador quanto para os empresários, principalmente que sentem maior peso? E também pegar esses impostos e cobrar os mais importantes. Tanto reduzir os valores de cada impostos quanto reduzir a quantidade de impostos também. O Brasil já pensou nessa situação que é muito discutido? Andréa, esse é um tema de uma agenda permanente dos governos, das prefeituras, dos governos estaduais, do governo federal, buscar um equilíbrio em relação à carga tributária, à receita de impostos e contribuições e à qualidade do serviço público ofertado. O governo federal vem buscando este equilíbrio, preservando cada vez mais e buscando cada vez mais eficiência no gasto público, que é o que interessa à população. Melhorar um sistema de saúde, sustentar programas de educação como Pronatec, investir nas nossas universidades, nos institutos federais de educação, sustentar programas como Minha Casa, Minha Vida, garantindo o direito à moradia ao nosso povo. São tantos programas que são financiados com os recursos dos tributos e das contribuições. É fundamental a tua pergunta de tal forma que os governos respondam com eficiência um serviço público cada vez mais qualificado. Ministro Miguel Rosseto, muito obrigado por sua presença aqui no programa. Bom dia, ministro. Um grande abraço, foi um prazer, viu, Luciano, trabalhar contigo essa manhã e com todos os nossos ouvintes e aqueles que participaram desta rede tão bonita e grande. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Nós estamos encerrando neste momento mais uma edição do programa Bom Dia, Ministro, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou Luciano Seixas, nós voltamos numa próxima oportunidade. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri